Insatisfeitos. Você já se sentiu insatisfeito alguma vez? Você se sente assim hoje? Como se você precisasse beber algo e mesmo bebendo isso não te satisfaz? Ou comer algo e por mais que você coma, também não te satisfaz? Ou te satisfaz por um período, mas depois você quer mais? Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Que bom que você está aqui para o nosso bate-papo diário, nosso devocional. E o texto base do dia de hoje está no Evangelho de João, no capítulo número 4, a partir do versículo número 13. Nós vamos encontrar aí Jesus conversando com uma mulher. Uma mulher samaritana que estava diante de um poço retirando água daquele lugar. E ele diz assim, Jesus afirmou, e está escrito no texto, Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais. Terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Aquele que beber das águas de Cristo se sentirá satisfeito. Eu diria pleno. O que Cristo tem para nós é uma plenitude. O que nós temos sido muitas vezes, apesar de cristãos, é pessoas carentes. Pessoas necessitadas de algo mais. Pessoas manipuláveis por conta das suas carências físicas, mentais e emocionais. Nós precisamos rapidamente voltarmos para Cristo e permitirmos que Ele gere nos nossos corações essa fonte de águas vivas. Eu quero me perguntar hoje, o que mais eu posso fazer para que Jesus construa e edifique esta fonte no meu interior? Uma coisa eu sei. Eu poderia dizer que o meu coração pertence completamente a Jesus. Mas isso não é uma verdade. Porque eu quero fazer das minhas as palavras de um pastor que diz bem assim. Ele escreve, Eu não sou assassino, mas desta realidade eu não posso fugir. Meu coração não é puro. Porque ele nem sempre anseia ao Senhor nosso Deus. A verdade é que eu tenho odiado em meu coração. Eu tenho roubado com os meus pensamentos. Eu tenho cobiçado em secreto. E eu tenho feito todas essas coisas porque o meu coração nem sempre pertence ao Senhor. Que hoje nós possamos dar passos largos na direção desse Deus. Para que Ele nos supra e faça de nós a sua morada permanente. Em nome de Jesus. E eu tenho feito todas as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas.